Saudações pessoal, sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Pois bem, no vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumado aqui a fazer. Eu estou até de máscara porque eu não estou em casa, estou na casa do colega Paulo Ivanka que vai dar um joinha para vocês aí agora. Aê! Então ele vai me ajudar aqui para fazer esse vídeo. Qual que é a parada? Eu estou usando aqui um microfone de lapela que não é o meu, né? Eu estou usando um Boia M1, que é o do Paulo. Está conectado direto na câmera. Agora, a ideia é apresentar para vocês o microfone sem fio Kimafun de lapela, né? Sem fio, né? Vamos ver se essa vantagem realmente é efetiva. A ideia é apresentar o produto para vocês. Está certo pessoal? Então a ideia aqui agora é mostrar o que vem na caixa, os acessórios, né? Vem um papelãozinho que cobre ele aqui, né? Um papelzinho azul que eu só tirei. Está aqui a embalagem que é tipo um... Como é que dá para dizer isso aqui? Uma case por fone? É, legal. Então ele vem com vários acessórios, é claro, né? Tem aqui para um acessório, por exemplo, Ah, eu tenho um notebook que não tem conexão para só microfone. Então você coloca no USB e sai então uma conexão para o microfone e uma conexão para fone de ouvido, tá? Separado. O que é bem bacana. Tem também um adaptador de P2 para P10 porque trata-se de um microfone que tem conexão P2, tá certo? Se você quiser gravar, colocar num gravador profissional, você pode. Basta usar esse adaptadorzinho aqui. Continuando. Quero usar o meu celular para fazer a gravação. Você pode também. Basta conectar essa ponta no seu celular e ele sai então duas conexões. Uma para o microfone e a outra para o fone de ouvido, se você precisar, para retorno, né? Beleza? Então, o que mais? Temos aqui uns pequenos papéis de dicas e como você faz. Manual de instrução clássico. Não tem muito o que interesse aqui, né? Mas esses são alguns dos acessórios, né? Um dos lados da case, vamos dizer assim. Vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado. Ele tem um clipe para você poder colocar ele pendurado na sua camiseta, na sua calça. Bacana. Temos aqui um cabinho micro USB de duas pontas, tá? USB-A numa ponta para você conectar no seu computador. E dual micro USB para você conectar um em cada ponta do microfone porque são duas partes que se comunicam entre si. Vocês vão ver agora. A primeira parte, essa aqui é a parte que você vai deixar no seu bolso, tá? Essa parte fica no seu bolso. Ela tem aqui a conexão micro USB para carregamento, para ligar e desligar. Aqui tem um ledzinho para indicar a sincronização, bem do lado do cá aqui. E claro, temos aqui o próprio microfone, né? Também já com um grampinho para você poder colocar ele na sua roupa. E aqui a ponta principal que você vai plugar na sua câmera, no seu celular, no seu computador, tá? Também com uma conexão micro USB e também com um switchzinho de ligar e desligar e com um ledzinho de identificação que fica aqui desse lado. Ele faz a conexão entre as duas pontas utilizando frequência de 2,4 GHz, tá? Fique ligado nesse quesito, porque apesar de ser via frequência, por conta das leis da física, vamos dizer assim, pode haver interferência e acabar perdendo um pouquinho da qualidade da gravação. Só ficar ligado nesse ponto, mas eu acho difícil dar algum tipo de problema. Então tá certo, pessoal. Esse aqui é um pequeno testezinho que eu estou fazendo com o Boia M1 para vocês terem uma noção da qualidade de som dele. Lembrando que na hora que a gente está fazendo essas comparações, o ganho do áudio está travado na câmera. Então a gente está usando os mesmos números de áudio, tanto no Boia quanto no Kimafun, certo? Então os testes são tentar ser o mais justo possível, tá certo? Então essa é a pequena qualidade do som do Boia, que é com fio, está conectado direto na câmera. Tá legal, pessoal? Eu não falei para vocês que eu não tinha reparado antes, mas o receptor, no caso o transmissor, vocês já estão ouvindo o som do Kimafun, certo? Do microfone. Então esse é o som. Está travado, não tem ganho, tá? Mesmo nível de ganho do Boia e aqui do Kimafun. Mas como eu estava falando para vocês, o transmissor tem do lado esquerdo um botãozinho para mais e para menos para você mexer no ganho diretamente do microfone. Não mexer, está no padrão da forma como ele veio de fábrica. Então você pode fazer esse tipo de alteração se você precisar ainda. Mas essa é a qualidade do som. Eu vou deixar ele aqui então preso na minha roupa. O nosso câmera minha vai ajudar. Estou me movimentando aqui, estou me distanciando bastante, na verdade. E eu estou indo um pouco mais para lá, vou um pouco mais afastado. E vamos ver até onde esse microfone vai. Eu vou ir falando. Vai chegar uma hora que esse microfone não vai mais ter alcance, tá? Mas, assim, vocês vão ter uma noção da distância que ele pode chegar, tá? Então, ó, vamos tentar dar uma afastada. Vou pedir para o Paulo ficar mais para essa região aqui mesmo, enquanto eu vou lá para trás. Vamos ver se essa distância aqui já está a uns 10 metros. Olha, vai cair a parada aí. Uns 10, 15 metros já. Mais ou menos uns 20 metros. Está bem longe já. Eu não sei se vocês ainda conseguem me ouvir aqui. Realmente está bem distante, tá certo? Então, é bem longe, bem longe mesmo da câmera. Então, dá para vocês terem uma noção. Se você precisa de portabilidade, você precisa ter movimentação. Então, esse microfone pode te ajudar. Aproveite e você tenha aqui uma noção da qualidade de som do Kimafun, certo? Lembrando que você, obviamente, pode fazer todo e qualquer tipo de alteração em softwares de edição de áudio. O Audacity é um exemplo. Você pode editar o áudio no Premiere, usando as próprias ferramentas do editor de vídeo, no Vegas, enfim. Tem gente que prefere o Audacity, mas, enfim. Todo tipo de edição de áudio você pode fazer, se precisar. Seja num microfone qualquer ou nesse mesmo, se você quiser ter a portabilidade e, ainda assim, deixar o som daquele jeito que você prefere. Mas aqui, como eu falei, travado o ganho, tanto no Boia quanto aqui. Então, vocês estão tendo uma noção da diferença da qualidade de som entre esses dois tipos de microfone. Aumentando, então, a sensibilidade na câmera. Então, está bem alto, tanto na câmera quanto no transmissor. Então, é bem provável que, nesse caso, vai ter que precisar passar para um Audacity da vida, né? Eu imagino. É, vai estar bastante ruído, com certeza. Tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembrando, na descrição tem um link para você poder comprar, tá? Direto da empresa, da fabricante, tá certo? Então, se você gostou, deixe um like, se inscreva aqui no canal. Diga aqui nos comentários o que você achou da qualidade de som. Eu admito que eu não sei. Eu vou ver junto com vocês, tá? Se ficou bom ou não. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, se inscreva aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!